Um excelente profissional Gente, fique aqui com o Bedian Vai cantar aqui pra gente Vocês vão amar a música dele, vão adorar E terminando nosso programa agora Pra todos vocês Que assistiram até agora, um beijão E continue assistindo com o Bedian Neville Obrigada, Juntinho Obrigada Noites que vão Noites que vêm E eu aqui Esperando alguém Noites que vão Noites que vêm E eu aqui Esperando alguém Que não vem Não sente falta Do meu corpo E me deixa muito louco Por te querer Vem, minha vida Te amo Tanto Minha querida Vou te amar Por toda a vida Quero viver Contigo Contigo Esse amor Esse amor Esse amor O que eu quero dizer O que eu quero dizer O que eu quero dizer Que não vai Não sentir falta do meu corpo E me deixa muito louco Por te querer Vem minha vida Te amo tanto, minha querida Vou te amar por toda a vida Quero viver Contigo esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Noites que vão Noites que vão Noites que vão Noites que vão